Ex-Combat no Mundial Rock Strike, diretamente do ginásio Nilson Néstor do Brasília. E vou conversar agora com o Jackson Souza, da Checkmate, campeão absoluto na faixa marrom, ganhador dessa moto, moto maneirinha, né Jackson? Maneira, maneira. O piloto da moto gosta? Então, o piloto da moto, mas não sou habilitado, entendeu? Ah, não? Ele já vai ter que pedir um amigo aí pra fazer o sacrifício, levar essa moto zero pra casa? Pois é, pois é. Agora eu tô me agilizando aqui com a galera aqui pra ver se, sei lá, ou deixa por aí, ou vende, não sei, entendeu? É vender, né? O pessoal tá até oferecendo pra comprar, né? Isso que é bom, né? Ganha montinha, de repente tu negocia bem ali, né? Não pode ser igual, os caras tão querendo comprar o carro por 5 mil, aí é brincadeira, né? Pô, aí é brincadeira, vai. Tem que valorizar o atleta, não sai de muito longe, entendeu? Eu treino o dia inteiro na academia, entendeu? Pra chegar aqui, pô, desvalorizar o produto, não pode. Você é da Checkmate da onde? Então, eu sou da Checkmate do Rio de Janeiro, lá do... Ah, do Rio de Janeiro. É, treino com o Ricardo Vieira, que é o Ricardinho, nove vezes campeão mundial. Ele que me treinou pra chegar aqui bem, entendeu? Meus preparadores, o Henry, entendeu? O Leco, entendeu? A Academia W2M, a Academia do Italiano lá, que tá me dando a força também. A galera daqui também, do Mike também. É, cara, o pessoal da Seporte, né? Se não fossem eles aqui, pô... Você viu que o cara escreveu na barriga ali, eu já sabia? Eu já sabia, escreveu. Escreveu lá com o batom, né, mano? Entendeu? Isso aí é uma união que a gente tem sempre com a Academia, entendeu? Que a gente... A união tem que ter sempre, entendeu? Aquela comunhão, entendeu? Aquela força que a galera dá. Praticamente eu sou do Rio, mas praticamente tá eu e o meu amigo Kim, entendeu? Quem é terra. Mas sendo que a galera daqui, pô, deram uma força total e eu... A Checkmate aqui cresceu bastante. Tô acompanhando já os três anos aí. O dia crescendo mais, graças àquele amigo também ali, o Maico, entendeu? E aí, Maico? Eu já falei com ele hoje, cara. Ele tá fazendo um trabalho grande aqui. E o pessoal da Checkmate sempre bem organizado, de uniforme. Sim, tem que estar sempre organizado, sempre mantendo o ritmo de competição, de treino, entendeu? Pra poder chegar nas competições. E eles estavam até assim, pô, essa moto não pode sair do Brasil. Essa moto tem que ficar aqui, quer dizer, a premiação, né? Vai pro Rio de Janeiro, mas tá na família aí, né? Sim, tá na família, entendeu? Não pode perder ainda o costume, entendeu? Mas, graças a Deus, eu me saí muito bem nas competições, nas minhas lutas. Pô, eu fiz uma luta duríssima com o Felipe, mas eu creio que ele é um moleque muito dedicado também. Respeito muito, entendeu? E tu tá com duas medalhas na Prata? É, tô com duas medalhas porque na minha categoria tinha só três amigos, eu fiz a chave de três. As fecharam? Aí eu fechei com o moleque da Checkmate, aí daí a vitória é pra ele e fiquei com a de Prata. Fiz só uma luta só. Aí pegou ouro na absoluta, amor. Aí pegou ouro na absoluta, graças a Deus, salta tudo certo. Mas qual temporada, como é que foi esse ano? Ela tomou praticamente novembro. É, minha temporada, cara, foi só a bença. Graças a Deus, foi só a bença, entendeu? Deus vem prosperando na minha vida, com muitas vitórias, entendeu? E derrota também, que é pra gente se fortalecer, entendeu? Esse ano eu ganhei praticamente tudo, entendeu? Os caras estão tão felizes. Os caras estão estreando até o alarme do carro. É o Rodolfo. Infelizmente, eu não consegui ir pro estado do Mundial da Califórnia por causa do visto, entendeu? Mas, infelizmente... Ah, legal, como é que foi lá? O consulado negou teu visto, é isso? É, infelizmente, negaram, mas... Mas eu creio que Deus tem... Mas você tava com a documentação lá, com a preseneração e tudo? Tudo, 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 tudo. Passagem, tudo. É engraçado mesmo. É engraçado, mas eu sempre espero num tempo de Deus que ele saiba a minha hora certa pra me chegar lá. Não, mas se é algum funcionário, cara, porque até eu já ouvi depoimentos do próprio embaixador dos Estados Unidos dizendo que o brasileiro hoje não ia ter... Tanto que, pô, a gente mete dinheiro lá na Disney pra caramba. Tem grandes lutadores, pô, brasileiros que os caras sabem, conheci no mundo, José Aldo, Anderson Silva, Minotouro, Minotauro. Quer dizer, pra que o cara vai migrar pra lá? Inclusive, nem precisaria migrar ilegalmente que o campeão e você, eles dão visto de trabalho lá. Pois é. Tem vários caras lá trabalhando legalmente, ensinando lá. Então, pra que o cara vai negar visto? Vai fazer o quê lá? É, funcionário maluco. É verdade, mas infelizmente eu espero o tempo de Deus, que eu confio. Tentar de novo, né? Tentar de novo, com mais calma, entendeu? Sei que tem uns amigos que... Será que eles estão com tanto medo de perder que já estão embarreirando os campeões daqui, cara? Calma, meu irmão, vocês vão perder mesmo. Não tem jeito dos Estados Unidos ganhar o Brasil lá, não, meu. Mas é isso, mas é isso. Tô muito feliz por ter ganhado essa moto, ter ganhado o absoluto aqui, ter fechado a minha categoria com um amigo daqui, da Checkmate daqui também. É. E agradecer a oportunidade de participar do Rockstar, que foi um evento bem maravilhoso também, de boa qualidade. E desejar a todos os competidores que treinam, que treinam pra poder chegar a um patamar onde vocês podem estar muito bem, entendeu? Mas sempre com a perseverança, entendeu? E com força de vontade, que é a principal de tudo, entendeu? Falou então, Maicon. Quer agradecer, Patrô Santo, que os caras já estão apagando a luz do ginásio aqui. Então, quero agradecer a Coral Fight, que tá me apoiando com o Kimono, infelizmente. Tô muito feliz, entendeu? Agradecer a Academia W2M, agradecer o Estúdio Fun Training, do meu preparador físico R Lima, junto com o Leco, com a sua equipe. E a Academia Rock Out, não sei como é que se lê essa porra aqui. Peraí, Work Out. Work Out. É, Work Out, aonde? Copacabana. É, o campo da cadeia alimentar, meu irmão. É, isso aí, que tá me dando uma força também na extinção de competição. Isso é importante, entendeu? E agradecer também aos meus colegas de treino, o meu mestre Ricardo Vieira, que me apoia muito. E a Academia Fight Zone toda, da faixa branca e da faixa preta. Então, cara, valeu, parabéns aí, os caras já tão até apagando a luz aí. É, tudo bem. Porque no final da... Mas aí, valeu a moto, campeão da Checkmate Rio de Janeiro, aí vai levar essa moto lá e as medalhas e principalmente o título aí. E pedir aí o cônsul lá do Rio de Janeiro, da embaixada americana lá, pra dar uma atenção especial aqui, o garoto, meu, é, é um negócio, é, no jujitsu, às vezes o cara vem de baixo, não dá oportunidade, amanhã ou depois é o José Aldo aqui, aí vocês vão ficar tudo implorando pra ir lá, né? Porque o José Aldo em 2004, a primeira vez que deu entrevista pra gente lá em Salvador, ninguém conhecia ele, hoje é famoso. Andava lá pra Manaus, ninguém conhecia. Mas é assim que começa, o cara começa ganhando aqui, no tatame, ralando na academia, aí depois quando vai pro UFC, fica famoso, aí todo mundo quer o cara lá, quer dar título de cidadão do mundo, doutor ou não descausa, aí puxa o saco pra caramba. Mas dá o visto pro cara aí, que ele vai fazer um bom trabalho lá e vai ser campeão lá. Beleza, muito obrigado aí, X-Combat, pela oportunidade de estar falando um pouquinho. Não precisa da gente ir lá perturbar o pessoal lá, a gente faz a matéria lá, vai lá no consulado perturbar, mano. Valeu pela oportunidade aí, X-Combat, trabalho maravilhoso também, graças a Deus, eu venho conversando com vocês também, no Mundial lá de São Paulo. Bastante tempo, né? É, tem tempinho. Se você for pro UFC, não esqueça da gente. Não, claro que não. Tô brincando. Claro que não. Falou então, e assistam o nosso programa todos os sábados, X-Combat, no canal Combate, às quatro e meia da tarde, o programa Inédito. Valeu? Obrigado aí, tchau, um abração, parabéns pela moto. Paulo Jesus, ginásio Nilson Nelson, aqui de Brasília, Distrito Federal.